Olá, olá! Paz de Jesus para todos vocês! Então, meus amores, hoje nós vamos fazer essa conserva de quiabo. Aproveitar a safra aí do quiabo, nessa época de chuva, todo lugar aí tem muito quiabo, no mercado até tendo promoção, até mesmo no seu quintal. E pra você evitar, e tá tendo quiabinha aí, olha, feito numa conserva, por mais tempo aí você tá se alimentando e dando pra sua família, fica comigo aí nesse vídeo, É, pra tá aprendendo, no vídeo passado eu fiz uma salada de quiabo dessas conservas que eu já tinha feito aí, e ficou uma salada bonita, maravilhosa, se você não viu, volta aí um vídeo atrás e vê, ah não, vou deixar aqui nos cards pra você ver essa salada como fica maravilhosa, e essa conserva tem uma durabilidade muito boa, tanto dentro da geladeira como fora, num lugarzinho fresco, arejado, se você usar os vidros esterilizados, a tampa sadia, sem ferrugem, sem nada, com certeza você vai ter aí, é, a sua conserva de quiabo aí, por dois, três, quatro meses, até seis meses, é, de durabilidade, dependendo do armazenamento, se for feito corretamente, ok? Então vamos para a nossa conserva sem baba e deliciosa, vamos lá! Então aqui o primeiro passo é colocar os quiabes, vê que tá aqui, já lavado, e aí você vem com meia colher, meia colherzinha de bicarbonato, jogou aqui em cima, vem com água morna, ó, e joga aqui nesse bicarbonato, e você vai dar, deixar de molho aqui, é, esses quiabes nessa água de bicarbonato, aproximadamente aí uns 5 a 10 minutos, deixa aqui, até essa aguinha morna, ela é uma água morna, que a gente pode suportar a mão dentro, ó, e deixa aqui dentro, esse bicarbonato é para conservar mais a cor do quiabo, e também vai ajudar na conservação, ok? É um método bem antigo de pessoal da roça fazer essas conservas, ok? Segue aí o passo a passo, vamos deixar aqui os 5 minutinhos e volto em seguida. Aqui já se passou os 5 minutos, passou aqui 6 minutos, a água já tá morninha, já tá fria, eu vou escorrer essa água e volto em seguida. Escorri a água, joguei aqui em cima da mesa, aí eu venho secar esses quiabes, eu vou secar eles bem sequinho, pra gente poder tá começando a fazer a nossa conserva. Vou secar eles bem sequinho aqui e volto, beleza? Agora aqui já tá todo sequinho, eu vou tirar a ponta e essa cabecinha dele aqui, ó, e volto já. Bom, aqui já cortei, agora eu venho com o vidro limpo, esterilizado, aqui eu fervi esse vidro, né, e passei álcool nele. E daí eu vou ajeitar esses quiabes aqui dentro desse vidro, é bem imprensadinho mesmo, eu vou colocar aqui o máximo que eu puder assim, vou imprensar, porque esse aqui você vê, ó, um restantinho só de quiabes que sobrou, não dava pra fazer o vidro todo, aí quando você não preenche o vidro direitinho, fica esse espaço de água, ok? Mas quando você preenche direitinho, ó, não fica. Beleza? Então vamos preencher bem apertadinho aqui esses quiabes aqui dentro, e volto já com eles apertadinho aqui, tá? Olha só, eu vou pondo assim, ó, assim em volta, depois eu preencho o centro. Olha só, eu tô colocando as pontinhas pra cima, porque essa, a outra parte é mais larguinha, fica melhor pra encher o fundo do vidro. Olha só, aí agora eu venho botando essas pontinhas pra baixo, ó, e vou imprensar bem mesmo aqui, ó, vou imprensar aqui, é, pra ocupar todas as vaguinhas que tiverem do vidro, ó. Vai imprensando, quanto couber, você vê que era muito quiabes na sua vazia, né? E você vê que tá cabendo praticamente tudo aqui nesse vidrinho pequeno aqui, ó, porque cabe bastante, ó. É, vou terminar de preencher aqui e volto. Eita, beleza, ó, ficou tão cheio assim, ó, que você pode virar de cabeça pra baixo assim, ó, que inundece, né? Aí o que agora pra, pra ele não ter baba, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar meio limão desse, ó, porque como esse quiab é pra salada e pra um refogado, é, não tem nada que ficar azedinho, né? Aí eu venho aqui com esse limão, metade desse limão, e vou espremer aqui dentro desse vidro. Não pula o vidro não, segue o passo a passo direitinho, que a pessoa consegue dar certo aí, ok? Espremer aqui, né? Pra esse tamanho de vidro aqui, ó, que ele é 380 ml, eu venho com uma colher de sopa de sal aqui, depois que eu boto o limão. Beleza? Uma colher de sopa. Daí eu venho com a água sem cloro, né? Não sei, pode ser água mineral, pode ser água fervida, e vou cobrir aqui, ó. Vou esperar sair todas essas borbolinhas, que essa água minha ali, ela é sem cloro, é, é, fervida, eu fervi ela, e depois esperei esfriar, e coloquei aqui, ó. Cobriu, esperar sair essas borbolinhas aqui, que sempre sai, porque é a água ocupando os espantos aqui entre os quiabos. Por isso que sai essas borbolinhas aqui. Esperar aqui coisa de 3, 3, 4 minutinhos, já saiu tudo da borbura, e nós vamos vedar esse vidro, e levar para o fogo, para o cozimento. Beleza? Agora nós voltamos. Dá umas batidinhas assim, ó, pra ajudar a andar mais rápido, entendeu? Pronto. Aqui não tá mais saindo borbolinha, as últimas que aqui tinha, já saiu depois da batidinha. Daí eu venho com a tampa, a tampa tem que tá nova também, viu gente? Sem ferrugem, sem nada, ok? Eu vou colocar ela aqui, apertar aqui, ó, e aí aqui eu vou lacrar. Ok? Vou lacrar e volto agora mesmo. Vou apertar até, não vai dar. Agora aqui eu venho com, coloco o vidro na água fria, se a água tá fria, temperatura ambiente, coloco o vidro com água até aqui no pescocinho do vidro, ok? E eu vou colocar um paninho de prata embaixo, eu vou colocar, e aí ligo o fogo pra, pra água ir esquentando, de acordo com a conserva, lá dentro, ok? Então vou colocar um paninho, eu volto agora mesmo. Pronto, coloquei um paninho lá no fundo, né? aqui a água não tá fria, é, liguei o fogo, e vou deixar aqui no fogo. Quando levantar fervura, eu vou deixar ferver, assim, por 3 minutos, 3, no máximo 4 minutos, e daí eu vou desligar, e vou tirar o meu vidro, ok? E olha só, enquanto a minha conserva fica pronta, vou mostrar pra vocês a salada, feita com essa conserva de quiabo, você que não viu o vídeo passado aí, olha só, é essa aqui. No canal também tem diversas conservas, aqui, olha, essa aqui, ok? Eu vou desligar aqui, esperar esfriar um pouquinho, e vou tirar. Aqui eu já tirei ele, coloquei aqui nessa mesa, com esse pano, pra não ter o choque térmico, e está pronto, agora é só esfriar, guardar aí, ou na geladeira, ou fora da geladeira, num lugarzinho fresco, e você vai ter aí, a sua conserva aí, por três, quatro, cinco, seis meses, dependendo do seu armazenamento, e se seu vidro estiver bem esterilizado, beleza? Então é isso, fiquem todos na paz de Jesus, espero que vocês tenham gostado.